Olá, eu sou o Marco Aurélio Fregonesse e vou passar para vocês algumas orientações, algumas explicações sobre o órgão TX5 da Tokay. Realmente é um órgão único no Brasil, entre os fabricados no Brasil, porque não há outro modelo de outro fabricante com essa mesma proposta deste modelo. Dá para observar que ele tem 5 oitavas por teclado, 61 teclas por cada um dos manuais, superior e inferior, e isso já é um diferencial. Pouquíssimos modelos no Brasil têm essa característica. Ele tem uma pedaleira de 13 pedais, que é o formato tradicional para uso doméstico. Porém, a sua proposta não é de uso restrito doméstico, mas para uso em igrejas ou em shows, em estúdios de gravação. Para o caso de uso em igrejas, existem outros órgãos que são mais fáceis de operar, como o T1, o T4, que são monobloco e pode ficar mais fácil. O TX5 tem a grande vantagem de ser fácil de transportar, porque ele é formado por módulos separados. Porém, essa separação dificulta um pouco a hora da montagem. Você tem que saber quais as conexões que você precisa fazer. Mas eu escolhi esse modelo também pensando nessa questão da portabilidade, de poder transportar para outros lugares. E realmente essa questão de você poder separar os módulos é uma grande vantagem. Facilita em muito o transporte. Eu tenho um outro órgão antigo de outra marca e realmente levar de um cômodo a outro ou de um estabelecimento para o outro é muito cansativo, é muito trabalhoso. Então, realmente eu achei isso uma grande vantagem. Tá ok? Valeu, obrigado.